Bom dia senhoras e senhores, presidente e deputado Humberto Coutinho, imprensa, servidores desta casa, deputados, deputadas, amigos da galeria. Hoje é um dia atípico nesta casa, temos aqui na galeria acorrentados índios de todas as regiões do Maranhão, pessoas do bem, pessoas honestas, guerreiros, no sentido mais essencial da palavra, são índios que têm o respeito do povo brasileiro, que têm o respeito dos maranhenses e o respeito desta casa. Se acorrentaram ontem, de manhã e estão até hoje, por um motivo digno, reivindicam educação. A educação é a essência do nosso mundo moderno e os índios que estão aqui, estão aqui para reivindicar a educação do governo Flávio Dino. Foi uma promessa de campanha. O governador Flávio Dino, em suas andanças pelo Maranhão, que ele costumava chamar de diálogos pelo Maranhão, foi até várias tribos indígenas aqui representadas. E nessas tribos ele prometeu, prometeu ativação do conselho indígena, prometeu cursos de formação, prometeu novos contratos para diretores, reladores e vigias nas escolas indígenas, pagamento do transporte escolar para alunos se deslocarem das aldeias até as escolas, construção de casas populares em áreas indígenas e plantação da agricultura familiar para combater a fome. Só que o governador não cumpriu a promessa que ele fez. E os índios eu conheço muito bem, porque meu pai tem um histórico com os índios. O meu partido, que é o Partido Verde, defende os índios. E nós sabemos como os índios agem, os índios vão atrás dos seus direitos, assim como eles são guerreiros na mata, na floresta, eles são guerreiros também na área urbana, porque eles não vão admitir de forma alguma que uma promessa não seja concretizada. Então estão aqui, legítimos, pacíficos, ontem chegaram a esta casa, dormiram aqui, não quebraram nada nessa casa, não fizeram nada, não são bandidos, não são ladrões, eles estão aqui reivindicando de forma pacífica o que eles têm direito. Um de seus, o índio Messias Porfírio Guajajara, sumiu. Precisamos acionar a polícia estadual, mas também a polícia federal, porque o caso indígena é de autoridade da esfera federal. Então vamos entrar com um pedido, os deputados que estão tomando a frente aqui, dessa solidariedade em relação aos índios, tomar a frente e vamos entrar com um pedido junto à polícia federal para saber o paradeiro deste índio Messias que está assumido. Vamos entrar na polícia federal para saber as agressões verbais, as ameaças que foram feitas aos indígenas maranhenses pelo secretário Márcio Gerri, o líder do movimento aqui na Assembleia, o Irauxene, disse que foi até o Palácio dos Leões. E sofreu ameaças do secretário Márcio Gerri, ameaças do secretário de segurança Jefferson Portela. Os índios vieram reivindicar educação. E sabe o que o governador fez? O governador botou o secretário de segurança para tratar com os índios. Ora, o governador tem que colocar a secretária de educação, não o secretário de segurança. Que governo é esse? Só para finalizar, senhor presidente. Aí o governador virtual, que é o governador virtual, vai até o Twitter e diz que os índios estão aqui, bancados por empresários, bancados por deputados de oposição, o que é uma grande mentira, para reivindicar uma dívida de 50 milhões de reais deixado pelo governo passado. Ora, governador, essa desculpa de dívida de governo passado, o povo já está de saco cheio, e o povo já não aguenta mais. O governo atual é que fez um contrato com uma empresa no valor de 4 milhões, e o empresário, a empresa atual, e nós vamos investigar isso, deputado Souza Neto, vamos investigar isso, diz que a empresa não tem uma bicicleta para alugar. uma bicicleta. Então, deputados e deputadas, estou aqui com a minha voz indignada. Mais uma vez, Flávio Dino tenta desqualificar aqueles que se levantam contra ele. A oposição vem e critica o governo com legitimidade, ele tenta desqualificar a oposição. Diz que a oposição é desqualificada e não tem legitimidade para isso. O padre critica o governo, ele diz que o padre recebe mensalinho. Agora, os índios vêm fazer uma manifestação pacífica aqui na Assembleia e na frente do Palácio dos Leões, e o governador diz que é porque os índios querem dinheiro. Governador, nem todo mundo quer dinheiro. Se V. Exª está vestindo a carapuça, se é V. Exª que está atrás de dinheiro, V. Exª se guarde para si. Os índios estão aqui atrás de educação e com legitimidade, com pacificidade. Muito obrigado a todos.